Vem a cá meu amor Qual o nome da fantasia? Massa de mandioca é o meu tema Massa de mandioca Você escolheu esse tema porque É um ritmo simbolizando um pouco a nossa cultura paraense Que é o carimbó Então nada mais do que priorizar Muito bem Casada, solteira, enrolada Está na pista para serviço Casada Muito bem Então vamos lá meu amor Se prepara No seu ok a gente começa Atenção Prepara o cronômetro para Júlia Lecher Da Fuzuê Junino Da Pedreira Já gatinha É a raiada Capitão Júlia Lecher Júlia Lecher O que é o carimbómetro Onde ela sambou O esquirondão Seu gente requebrado O esquirondão Meu coração parou O esquirondão Eu vi amor em um esquirondão Aqui nós estamos aqui O esquirondão E o maravilhoso O esquirondão Eu vi amor em um esquirondão Aqui nós estamos aqui O esquirondão O esquirondão O maravilhoso É o maravilhoso O esquirondão Vamos lá embora Quando eles me dançam, ou de amor em mim, me dançam Hoje nós somos guias que roubam E é um maravilhoso E é um maravilhoso Que eu tô aqui atrás de samba também Aí uma moreninha, que ela escorinha, que será que não vem A noite foi caindo, não sei o que eu tô surgindo, mas ela se criou Aí uma moreninha, que eu tô quebrando o silêncio Maria tá peneirando, a minha cabeça Coma em massa de mandioca Sempre casa com Maria Só vai comer tapioca Tapioca, tapioca Tapioca, tapioca Tapioca, tapioca Tapioca, tapioca Rala, rala, mandioca Tudo de lá e tudo de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Comece pra lá e pra cá Peneira, pega o tom do seu dedo pra peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, pega o tom do seu dedo pra peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira